Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso site. Pessoal, um vídeo muito importante. Estamos trazendo hoje pra vocês uma nova ferramenta, um novo recurso aqui do nosso site, um novo investimento que a gente fez aqui pra vocês. Isso é um pedido que partiu também de vocês aí, não de todos, obviamente, né? Mas uma galera já veio até a gente, já tem um tempo já, né? Alguns anos atrás, falando sobre isso, né? E algo que a gente também tinha interesse em fazer, mas não é algo fácil, né? É algo que dá pra vir e colocar de um dia pro outro, né, pessoal? É algo que é complexo, que é difícil de implementar, né? É algo que requer muita responsabilidade, né? Vocês vão entender já já, entendeu? Então, assim, não é brinquedo, né? Então, pra gente dar esse passo agora, vários testes foram feitos, né? Pra ter certeza, a confiabilidade, pra poder funcionar tudo certinho do jeito que deve ser, beleza? Pra quem viu o nome aqui, já entendeu de cara. Pra quem viu o título do vídeo, já entendeu de cara. Você que conhece sobre isso, espera um pouco, tá? Não sai fazendo correndo, não. Tem informações muito importantes aqui. Vou falar também um pouco mais voltado para as pessoas que não conhecem nada, que é o pessoal que segue a gente aqui, que tem uma galera aí que não conhece realmente de muita coisa assim que existe na internet hoje, né? Então, isso que eu tô trazendo pra vocês é algo que é super normal na internet, no marketing digital. Não é a gente que inventou isso, tá? Várias e várias lojas na internet fazem isso. O pessoal da Hotmart, né? Que faz lá seus produtos, faz isso também. Isso é algo que é integrado no site deles, né? Então, muito legal isso. E a gente teve que ir em busca de um sistema profissional e tal, pra poder funcionar, né? E o que é tudo isso, né? Você vai ter um botão aqui chamado, seja um afiliado, né? Esse é o novo recurso. Vocês podem ser afiliados. O que é isso, poçado? Não tô entendendo nada. Calma que a gente vai chegar lá. Beleza? Você vai poder se tornar um afiliado do Money Shop e vai ganhar comissão, exatamente, dinheiro, manda aí. Por cada venda que você tiver, utilizando o seu link que você vai receber quando se cadastrar. Beleza? Legal demais, né, cara? Muito, muito maneiro mesmo. E assim, pessoal, é uma ferramenta que a gente tá disponibilizando pra vocês, mas assim, é os dois lados, né? Vai ser um ajudando o outro. E é muito legal isso, porque a partir do nosso site, se você trabalhar direitinho, cara, você pode ter uma renda extra aí, pra você gastar do jeito que você quiser, entendeu? Então, essa é a ferramenta que a gente tá disponibilizando pra vocês aí. Muito legal mesmo, né, cara? Você vai poder ganhar dinheiro aqui, trabalhar com a gente na Money Shop. Maravilha? Top demais, né, mano? Então, assim, vamos ler essas informações aqui. Vou passar aqui um pente fino pra vocês, tranquilo. Falar todas as informações, né? Então, antes de você perguntar aí embaixo, espera o vídeo acabar, pra ver se a sua dúvida foi respondida, e se é o que tá acontecendo demais. A gente vem, fala em vídeo, e a pessoa comenta aí embaixo algo que você acabou de falar no próprio vídeo em cima. Então, vamos assistir até o final, ver todas as informações, e aí, tirar as dúvidas. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Os requisitos aqui. Você tem que ter um cadastro no nosso site, obviamente. E aí, você vai, vai ter um botão aqui embaixo, depois que você ler tudo isso, vai preencher o formulário, e vai mandar pra gente as informações, se realmente você tiver interesse, beleza? Informações. O cadastro está sujeito à análise, vai passar pela gente, né? Não é qualquer um que vai poder sair fazendo, o que quer. Não é bagunçado, pessoal. Isso aqui é um sistema caríssimo, que a gente investiu, né? Então, assim, não é bagunçado. A gente não vai deixar as pessoas bagunçarem aqui, não. Beleza? É válido para o nosso site, né? Da Montshop, obviamente. Você vai ter o seu link da Montshop. O seu cadastro precisa ter todas as informações verdadeiras antes de se afiliar. Tem gente que vai criar o cadastro e escreve qualquer coisa nos campos, né? Então, se você tem interesse em fazer isso, vai lá e corrija na sua conta, beleza? Tranquilo? Faz tudo bonitinho, faz tudo certinho. A gente vai trabalhar aqui dessa forma, tranquilo? Não nos responsabilizamos caso o usuário escreva informações erradas ou por erro de digitação. Revise antes de enviar. Essa é uma informação importantíssima, porque é algo que acontece direto no site. As pessoas escrevem o próprio e-mail errado. Galera, eu não tenho como me responsabilizar, porque é você que está digitando aí, mano, sua informação, entendeu? Então, você tem que ser responsável pelo que você está escrevendo. Tranquilo? Valores de pagamentos. A porcentagem para a comissão está fixada em 20, galera. 20%. De cada pedido que você vender pelo seu link, você vai ganhar 20%, mano. A porcentagem é alta, né? E dá pra fazer uma grande sim, mano. Bem legal. Por cada venda concretizada, pessoal. Então, assim, não é só clicar no link. Você tem que converter. Você tem que fazer a pessoa realmente comprar o produto do seu link. Aí sim, né? Beleza? Só clicar no link não vai gerar. Para receber pagamento, o afiliado precisa definir lá no seu painel de afiliado qual é a forma que você vai receber. O afiliado precisa preencher no painel apenas uma opção. Você vai ter lá Pix ou e-mail PayPal. Coloca só uma, tá, pessoal? A comissão pode não ser contabilizada se o comprador fechar o link. Isso é muito importante. O correto é abrir o link e finalizar o procedimento na mesma sessão. Isso é muito importante, pessoal. Porque, assim, se você passar o seu link pra alguma pessoa, ele vier e entrar, aí ele vai dizer, já, mais tarde, mais tarde eu vejo isso. Fechou o link. Aí ele vai voltar no navegador e escrever, modshop, seu link já era, mano. Você não vai receber nada por isso, entendeu? Então, tem que... O correto é abrir o link e finalizar o procedimento na mesma sessão. Beleza? O processo de contabilizar a comissão é totalmente automático pelo sistema. Mais uma informação importante. Pro pessoal não achar, ah, vocês que não quiseram passar, ah, isso e aquilo, isso e aquilo. Quem faz tudo é o sistema, que é altamente confiável. Se o sistema não contabilizar, é porque o seu link não foi usado. Beleza? Tranquilo? Ou foi expirado? Ou a pessoa fechou o seu link. Tranquilo? Não é a gente aqui que vai controlar isso, não. Isso é o sistema. Beleza? A gente tá fazendo o teste aqui já tem semanas, dias. Então, assim, tá tudo funcionando redondinho. Quem vai fazer toda essa parte é o sistema. Beleza? O pagamento das comissões serão realizados sempre no último dia do mês. Né? Alternando sempre as datas 30 e 31, exceto o fevereiro. Beleza? Então, lá no último dia, você vai passar um mês todo, com o seu link rodando. No dia 30 ou 31 de cada mês, você vai receber o pagamento onde você escreveu. A gente não vai entrar em contato com você, a gente não vai falar nada. A gente simplesmente vai pegar essa data e liberar o pagamento onde você escolheu. Tranquilo? Simples, prático, sem burocracia. Você não vai precisar falar com ninguém. Caso opte o pagamento via... Pelo pagamento via PayPal, o afiliado precisa estar ciente de que essa opção está sujeita a taxas do próprio PayPal. Não é nossa, pessoal. Tá? Quem sabe aí, a maioria de vocês já deve ter usado o PayPal, sabe que os caras cobram as taxas deles. Né? Então, se você, por exemplo, você fez 300 reais de comissão no mês, vai bater pra gente aqui, a gente vai te mandar os 300 reais. Se você escolher o PayPal, o PayPal vai te cobrar a taxa desses 300 pila aí. Entendeu? Aí vai cair pra você 280, sabe? Mais ou menos isso. Não sei exatamente a taxa que eles cobram, né? No Pix não tem isso, vai o valor integral. Mas vocês precisam ficar cientes, né? Porque daqui a pouco você vai ver lá, meu painel deu 300 pila, mas eu só recebi 280, não tô entendendo. Aí é o PayPal que vai te cobrar isso aqui. Se você tá no Brasil e tem chave Pix, não tem por que usar PayPal, né? Bem mais simples. Mas isso aqui vai ficar mais pra quem ou não tem realmente, ou é de fora do Brasil, talvez, não sei. Beleza? Observações adicionais. O pagamento será enviado diretamente para a informação que o afiliado digitou. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, não nos responsabilizamos caso haja informação escrita errada. Vai que você botou o Pix lá, o número, e errou um número e vai pra outra pessoa. Já era? Você perdeu, mano. Não adianta vir. Eu vi agora que foi liberado o pagamento e não caiu pra mim. Aí eu vi que eu escrevi errado, e agora tem como... Mano, já era. Você perdeu a grana. Beleza? Então, assim, tem que ter a responsabilidade de colocar as informações corretas aqui, que você vai receber corretamente. É você correto daí e a gente correto daqui. Fechou? Aí fica uma dupla invencível, mano. Beleza? Então, tá tudo muito explícito aqui pra galera não errar as informações. Beleza? Não haverá estorno ou novo pagamento nesse caso. Por exemplo, foi pra outra pessoa por engano. Mano, já era. Alguém tá feliz de lá. Beleza? A gente não vai sair no prejuízo porque você cometeu um erro aí. Tranquilo? E o pagamento é realizado apenas uma vez. Aí, por exemplo, você vai lá e corrige a informação na conta. Só no dia 30 do outro mês, o que você gerar, você vai receber. Beleza? Mas fazendo certinho aí, galera. Você não vai ter dor de cabeça não, mano. A taxa de comissão poderá ser reajustada ao longo do tempo, tanto para mais quanto para menos. A gente não sabe. É um lançamento. A gente não sabe como que isso vai funcionar. Todo lançamento você sabe que tem ajustes, né? A gente vai se adaptando ali conforme as pessoas vão usando. Isso é normal. E afiliados com mais de 30 dias inativos serão desligados no painel e os links não funcionarão mais. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas que não têm nem interesse vão entrar aqui e tal pra poder ver e conhecer. e não vão fazer nada. Então essas pessoas vão ter o prazo lá e aí a gente vai desativar e tudo vai parar de funcionar para essas pessoas que não estejam usando de fato a ferramenta. Beleza? E aqui deixamos por último algumas dicas importantíssimas. A galera que já é do marketing digital a gente ainda precisa falar, né? A galera já manja pra caramba. Mas aqui tem algumas informações, dicas aí legal pra turma, né? Os afiliados podem investir em páginas de tráfego pago para gerar mais renda. Você pode investir, mano. Você vai fazer um investimento pra poder vender mais e receber mais. Isso é normal. Então isso aí cabe a você usar a sua criatividade em como usar o seu link aí. Beleza? A segunda opção, o segundo item é as pessoas odeiam anúncios sobre o link, aqueles encurtadores. Não faça isso. Você pode perder vendas e pode sim, galera. Uma coisa é você estar no YouTube e fazer um trampo lá gratuito, aí você bota um link que gera anúncios pra você receber uma grana por isso. Beleza, tranquilo. Mas aqui você já vai estar ganhando comissão, né? Não seja ganancioso, não, porque você vai poder perder vendas. Eu particularmente odeio aqueles encurtadores, mano. Você clica, o antivírus fica maluco, aí ababe uma janela daqui, outra janela dali, né? Então não usa isso, né? Você já vai estar ganhando sua comissão aqui. É melhor você vender mais pelo link do que você perder acesso, beleza? Mais praticidade, menos burocracia. Não alterar as suas informações de pagamento. Faça apenas uma vez e você dificilmente terá problemas. No seu cadastro, você vai lá, bota, bota uma vez só. Não fica mudando, pessoal. Tem gente que gosta de mudar as coisas o tempo inteiro. Essas informações aqui, elas não é que não podem ser alteradas, mas coloca algo lá pra você não mexer mais, beleza? Que vai bater todo mês certinho pra você. Seja criativo e com certeza terá um retorno. Maravilha? Aqui é o botão. Ao clicar no botão acima e preencher o formulário, você concorda com tudo isso que tá escrito, né? Nessa página e com os nossos termos de serviço. Em caso de dúvidas, se você tem alguma dúvida antes de ser afiliado, manda um e-mailzinho lá pra nós, beleza? Seja bem-vindo, será um grande prazer trabalhar com você. Maravilha, pessoal? Então vamos lá, vamos clicar no botão, vamos se registrar. Essa é a página que você vai ver, você vai vir, né? Colocar todas essas informações. Tranquilo? Beleza? E vai se tornar um afiliado. Você fazendo aquilo lá, você vai cair direto nesse painel, que é esse painel aqui, tá vendo? Beleza? Aqui você tem, mano, você tem uma loja praticamente pra você aqui. Você tem muita informação pra você mesmo, sua, né? Então olha que legal, você vai ter o painel total, você vai ter a aba de comissões, né? Legal? As visitas, quem visitou no seu link, beleza? Aqui são os pagamentos, informação de pagamentos, contos, já foi pra você ali, as comissões serão pagas pro gerente, de acordo com o nosso cronograma interno, e tal, tal, tal. Beleza? Então você tem tudo, aqui é o gerador de links, é o seu link, né? Então aqui vai aparecer um número pra você aleatório aí, é seu, o seu ID, a sua referência, né? Que é sua única, vai ser o seu link. Então esse link, qualquer pessoa que entrar nesse link aqui, ó, ele, eu vou ganhar uma comissão se a pessoa fechar uma venda, beleza? Se você quer um URL personalizado, é por exemplo, de algum produto, produto personalizado lá, você vai, né, simplesmente vir aqui, escolher um produto, você não quer mandar a loja, você quer mandar um produto específico, você pega a URL do produto, cola aqui, só esperar, automaticamente ele cria a URL do produto com a sua referência no final, beleza? Tá vendo? Cada um vai ter um número aqui, é um diferente do outro, é impossível ter pessoas com números iguais, beleza? E aí, é isso aí pessoal, esse é seu link, esse é seu link da loja, esse aqui é caso você queira botar de um produto específico, simples assim, você vai pegar isso aqui mesmo, e divulgar onde você quiser, qualquer pessoa que entrar nesse link e fechar esse link aí, esse não, né, o seu aí, beleza? Esse aqui é o meu aqui, mas a gente não vai usar, né? Então assim, é o link seu aqui, você vai colar, você vai colar aí no seu canal do YouTube, sei lá, onde você quiser aí, é com você, amigão, beleza? E aqui a última e muito importante, são as opções por onde você vai receber a sua comissão, né, sua grana aí, você tem as duas opções aqui, Pix somente no Brasil, Paypal sujeito a taxas, então as informações estão todas aqui, beleza? Você vai colocar o seu nome completo, sua chave Pix, né, aqui são as notificações por e-mail, né, caso você queira receber o e-mail, quando sua comissão foi aprovada, por exemplo, você gerou uma venda com o seu link, e a sua comissão já está listada para ser recebida, você recebe e-mail, e aqui é quando a gente te pagar, né, aí você recebe e salva, beleza? E não fica mexendo muito aqui não, cara, faz uma vez só, deixa quietinho, beleza? Você não vai ter problema. E aí, é isso, beleza galera? Simples assim, mano, qualquer link, qualquer pessoa que acessar o seu link aqui, que é a sua referência, se já vai cair pra cá, né, quer ver? por exemplo, vou pegar esse link meu aqui, né, não vou comprar nada, mas vou jogar aqui em cima rapidinho, ó lá, o link já foi usado, né, então a gente pode vir aqui, visitas, ó lá, já apareceu que alguém acessou, né, tá vendo? Só que não foi convertido, beleza? Já apareceu uma visita, né, só que só vai aparecer pra você, a, não é aqui em visitas, se for convertido aqui, ele cai pra cá, beleza? Aí você vai ver todas as informações aí, aqui também aliás, tá? Beleza galera? Então isso aí, muito simples, fácil, né, você vai criar, você vai ter todas as informações, dá uma lida aqui, tudo certinho antes de fazer, pra não ter, né, ah, eu pensava que era assim, não, as informações estão ali, a gente vai seguir a risca, o que tá escrito aqui, dentro, beleza? Exatamente igual, tranquilo? E aí, é isso aí pessoal, ferramenta nossa, investimento pra vocês, vem trazendo coisa nova pra vocês, sempre, nosso site aqui, isso é graças ao apoio de vocês, eu deixo isso sempre muito claro, né pessoal, que quando você apoia, quem tá aqui de fato, criando as coisas pra você, vai vir coisa nova, mano, ninguém esperava por isso aqui, isso aqui é uma ferramenta que pode ajudar, até muita gente aí, né, que tá na internet, que tá precisando, né, levantar uma grana, alguma coisa, que tá com força de vontade ali, é uma oportunidade que a gente tá dando, pra vocês aí, beleza galera? Então é isso aí, muito obrigado pela companhia, um forte abraço, qualquer dúvida, aqui embaixo, contato, estamos lá no e-mail, forte abraço, até a próxima, fui!